Olá, você que nos acompanha aqui no canal Fazenda Cismaria, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje o que a gente faz com o esterco da galinha. Vocês já estão se estando aí, né? Esse foi o esterco de galinha que a gente limpou aqui do galinheiro. A gente já fez vídeo da limpeza do galinheiro, vocês podem conferir maratonando um pouco do nosso canal aqui, Fazenda Cismaria. Mostra ele, amor, ciscando, fazendo babunça no montinho que eu fiz. Dá licença, dá licença. E agora, esse esterco de galinha, ele é muito bom para fazer adubação de plantação. No caso aqui, a gente vai utilizar uma horta. Só que esse esterco, ele ainda não está curtido, ele está úmido. O que eu vou fazer? Vou pegar esse esterco, passar aqui para o carrinho, vou despejar ele num cantinho que basta sol, para ele curtir, secar. E aí sim, a gente vai poder utilizar. E a utilização dele ficará com o próximo vídeo. Vamos então para o vídeo de hoje? Vamos embora, né? Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e acompanha com a gente mais um vídeo aqui no canal, Fazenda Cismaria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, deu para encher um carrinho, olha isso. Agora eu vou levar, vocês acompanham comigo, vou levar até ali no cancinho. Pessoal, então vou despejar aqui, vocês podem ver que já tem o resto do esterco, vou mostrar para vocês. Bem, isso aqui já foi esterco que eu usei outra vez, que eu joguei, ele já está bem seco, bem curtido aqui. E vou jogar mais para continuar secando e a gente poder utilizar na nossa hora. É isso aí pessoal, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like e comenta aqui para a gente qual outro tipo de conteúdo vocês querem que a gente traga aqui no Fazenda Cismaria. A gente lê todos os conteúdos que vocês deixam e a gente sente um enorme carinho de vocês aqui com a gente. Então deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Vamos ficando por aqui. Até mais!